Música Boa tarde gente, estamos iniciando nosso primeiro programa aqui no canal RedeTV Abaitetuba Cozinhando com a Chefária Dentro dessa programação vamos estar falando sobre utensílios de cozinha E todos os sábados a partir do meio dia Estaremos mostrando para você vários inúmeros pratos diferenciados Da nossa culinária local, nossa culinária paraense E da nossa cozinha brasileira, da nossa cozinha mundial Dentro desse cenário maravilhoso Hoje escolhemos para gravar aqui do lado de fora Porque nós estamos no... Olha essa paisagem, né É na beira desse rio E todos os sábados vamos estar apresentando para você Diferentes pratos e várias formas de se fazer Passamos por essa pandemia onde todo mundo esteve juntinho Tenho certeza que todos vocês aí estavam inventando alguma coisa na cozinha Para estar lanchando, para estar almoçando, jantando E agora a gente vem reforçá-lo A gente passou pelo processo também, né? Graças a Deus estamos aí A gente sente muito pelo que aconteceu Muitas vidas foram perdidas Mas estamos lá com o papai do céu Então assim, venho através desse programa Dizer a vocês, né? Aquelas pessoas que perderam seus entes queridos Dar minhas condolências, né? E dizer que Deus é o maior Mas aqui no programa Cozinhando com Chefes Árabes A gente vai estar a partir de todos os sábados A partir do meio-dia Vamos estar falando sobre... E nesse primeiro programa vamos estar falando sobre utensílios de cozinha Utensílios exes que são a parte básica da cozinha Facas, processos de pegadores, né? Formatos, esmeril, tábuas Tábuas de silicone, as nossas tábuas plásticas Nossas tábuas de madeira, né? E estamos aqui com essa bancada maravilhosa de inox aí Que vocês estão vendo aí, tá? Mais uma aqui do novo cenário Cozinhando com Chefes Árabes E atrás vocês também estão vendo Nossas churrasqueiras, nossas parrelhas, tá? E estamos com mais dois cenários pra ali Que é mais duas cozinhas E gostaria de agradecer a todos Os amigos e amigas de Abaitetuba Por estar nos assistindo Aqui no canal RedeTV Abaitetuba Vamos mostrar aqui as nossas facas, né? Nossas facas de trabalho, do nosso dia a dia na cozinha Começando pela... Você tá... Nossas facas caçador, né? Normalmente o camarada que vai pro mato Ele vai... Ele sempre leva uma faca, né? Vamos estar apresentando aqui as nossas facas caçadoras São nossas facas... É que vamos aí... Usar pra fazer... Preparo de um peixe, né? Preparo de uma caça São nossas facas caçadoras Claro... E facas do caçador Vamos pra nossas facas De nosso dia a dia da cozinha Nosso cutelo O cutelo Antigamente, né? Antes dele vir pra cozinha Ele era usado Como não tinha arma de fogo Ele era usado na guerra, né? Isso aqui era uma arma Na época feudal Era uma arma utilizada de combate, né? O cutelo Então tem lanças maiores Tem cutelos muito maiores Do que esse aqui, né? Mas hoje Graças a Deus Ele é usado só pra cortar Um frango Pra... Pra destrinchar Um peixe É um corte A gente fala que é um corte com pancada, né? Você utiliza ali Tá, 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 tá Tá cortando ali Então assim É muito usado pelos chineses Muito usado pelos japoneses Mas... Mais os chineses utilizam Tá? Aí vamos pra nossa faca reta básica de corte, né? Que a empunhadura dela já fala Reta porque ela tem uma angulação, tá? Vamos pra nossa lâmina fina de descasco Nossa faca de pão, né? Não só é utilizada pro pão Como ela é utilizada pra corte desenhado De frutas e legumes Tá? E aqui nós temos inúmeras outras Nossa tesoura de desossa Essa tesoura é usada pra fazer nossa desossa Do frango É pra... A gente trabalha sempre Frango recheado A gente quer ali tirar todos os ossos, né? Desossar ali por dentro Essa aqui é a nossa tesoura de desossa Nós temos uma outra tesoura também Que já é uma tesoura mais... É... A gente diz Ela mudou Vamos dizer que essa aqui é lá Ela é uma tesoura mais antiga Essa é uma tesoura mais moderna Ela tem uma graduação Fechou, abriu Pra quem não conhece, tá? Essa aqui é uma tesoura de desossa também Igual é essa aqui Essa aqui era uma tesoura básica Essa aqui é uma tesoura um pouquinho mais... Mais chique, vamos dizer Vai ser uma tesoura mais um pouco refinada, né? Você vê que as pontas de triangulação Ela não passa Essa aqui passa Então você consegue cortar mais fundo Entrar ali no frango ali Fazer um corte mais fundo Desenhar, tirar todos aqueles ossinhos, tá? Vamos lá Aqui nós temos Nossa chaira Um afiador de faca Normalmente a gente tem uma... Uma situação que Particularmente já aconteceu Da gente chegar em alguns lugares por aí Ou passar Como já aconteceu De eu estar passando E ver o camarada Estar afiando a faca na calçada Há pouco tempo agora A gente chegou num lugar que Não vou aqui falar o nome Mas o cozinheiro amolando a faca no porte Depois ele simplesmente entrou pra cozinha Então assim Isso aqui são utensílios de cozinha Assim como o esmeril O esmeril tá aqui na água A gente vai já fazer um trabalho com ele Pra apresentar como que a gente se usa o esmeril Essa é a chaira Essa aqui é pra gente corrigir O fio da nossa faca Então depois que a gente passa no esmeril grosso No fino A gente vem aqui pra corrigir ele aqui Pra alinhar o fio da faca Certo? Aí vamos aqui pra nossas facas de queijo Aqui é uma faca de corte de pizza Tá? Olha como ela é O desenho dela A gente tem outras Tem outros modelos de faca Mas é uma faca básica Pra corte de pizza Essa aqui é uma faca pra queijo Tá? Pra corte de queijo Por que que ela tem esses furinhos aqui? É justamente porque Quando utilizamos uma faca dessa Pra cortar Essa aqui não Porque essa aqui ela tem Acho que dá pra escutar Ela tem uma ranhura nela Então essa ranhura Ela não deixa com que grude A fruta, o legume Aqui é a mesma coisa Ela não deixa esses furos Pra que não grude O queijo não venha a colar Na lâmina Tá? Então é por isso que ela tem esses cortes E ela não é fio reto Ela é um fio dentado Tá? É uma faca de queijo Bem diferenciada Utilizamos Muito utilizada na Europa Muito utilizada na Itália Algumas pessoas tem em casa também Pra fazer aquele serviço Aí viemos aqui Com outros modelos de faca Com outros modelos de Veja que essa aqui é uma faca diferente Olha a de pão Tá? Olha essa outra aqui Essa aqui É uma faca pra bolo Tá? Ah, é por quê? Porque essa aqui Quando eu vou cortar meu bolo Ela vai esfarelar Tá? Então se eu vou fazer um corte De um bolo Mais fina Vamos dizer De um bolo Com uma É Com confeito americano Essa faca aqui é cortada Tá? Com confeito americano Nós temos a outra aqui Que é a mesma Dessa outra faca de pão Tá? Pois bem E aí passamos Pra outros utensílios Que temos aqui Se formos falar de utensílios Nós vamos aí passar dias Tá? Temos aqui Outros modelos de faca Assim como Modelos de cutela Modelos de gafos De colheres E por aí vai Vamos passar pra cá Pra nossa linha de Sempre na cozinha A gente ter Isso aqui é pra você Pincelar Às vezes eu preciso Passar alguma coisa Num bife Passar alguma coisa Num frango Que tá assando Num molho É Uma adição de gordura Algo a mais Pra dar um brilho Dar um sabor diferenciado Esses são nossos Pincelos de silicone Normalmente O que eu utilizo Eu utilizo uma colher Nós vamos lá Ela lá E passa A carne passa Mas O profissional Ele tem Isso aqui na cozinha Pincel de silicone Nosso descascador Hoje existe Inúmeros descascadores De legumes De cenoura De batata Esse aqui é um basicão Pra você ter na cozinha Rápido Um processo rápido Pra você tá fazendo Às vezes Muita coisa demora Na cozinha Por motivo de Eu vou pegar uma faca Aqui pra não poder Tá descascando Sendo que eu Com o descascador Tiro ali Rapidinho Eu descasco Tá Aqui a gente vem Com o nosso Amassador de alho Aqui é o nosso Quebrador De castanha Tá Aqui é o nosso Quebrador de nozes Vou fazer um prato Que eu vou utilizar Alguma coisa Normalmente A pessoa vai na feira Ele vê isso aqui Aí às vezes Ele se pergunta Pra que esses dentes Então pra que isso aqui Aqui tem esse martelinho Aqui Aqui é pra amassar o alho Agora pra que isso aqui Aqui é pra quebrar nozes Quebrar castanha Tá É pra isso que é utilizado Venho aqui Com o meu descromedor De limão Tá Esse descromedor de limão Muito bom Aí nós temos O outro maior Esse aqui já é pra laranja Já é pra Tangerina São pra açúcar São É Cíntricas Maiores Como laranja E tangerina E limão Nossos pregadores Tá Que é um basicão Pra você ter ali Na cozinha ali Que é o nosso Pregador de massa De macarrão Muitas vezes Chega na cozinha Cadê o fuê Chama-se fuê Tá Isso aqui é pra gente Tá batendo Pra tá batendo Uma massa Pra tá batendo Uma sopa Pra tá batendo Um bolo Pra tá batendo Um creme É utilizado Na cozinha Ah vou empanar Isso aí Um detalhe Fundamental Às vezes Eu vou empanar Alguma coisa Aí eu pego Meu ovo ali Só quebro ele Pá E jogo ali Na vasilha Ou então Pego uma colher E pá 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 Vou lá Não dá o mesmo Efeito do fuê Tá Cozinheiro Cozinheira Não dá o mesmo Efeito do fuê O fuê Ele vai dar Um efeito Melhorado Você experimentar Você vai ver O diferencial Que é muito grande Beleza Vamos aqui Pra nossa faca Mais alongada Aqui é a faca Do churrasqueiro Porque ela É um corte preciso A gente tem Aquele modelo De corte Que a gente Tá cerrando Ela foi feita Nesse padrão De corte reto Afunilado Pra quê? Pra que a gente Pegue Deia o corte Só trazendo Não levando Puxando o corte Pra que A carne Ela saia Num formato Dizendo Desenhado Mais prático Temos uma outra Faca de corte reto Que é uma faca De cozinha Pra gente Tá tirando Bifes Tá Tá trabalhando Com bife Então Estamos trabalhando Uma carne Uma faca De bife Um detalhe Outro detalhe Fundamental Da cozinha Nossas colheres De pau Por quê? A cozinha Colher de pau Porque quando a gente Pega Hoje não Porque as nossas Frigideiras Hoje elas Deram uma Modificada Muito grande Teflon Não utilizamos Ela pra mexer De alumínio Ou seja Ela de metal Pra mexer Em panela de teflon Porque vai riscar Minha panela De teflon Uma vez a panela Riscada Eu perco Toda a sensibilidade Dela contra a aderência Então eu não utilizo Eu utilizo A de pau Outra questão É que A colher Quando você faz Movimentos No fundo da panela Você acaba Liberando Resíduo Se a panela For de alumínio Ela acaba Liberando alumínio Esse alumínio Que você está ali Você vai acabar Comendo Com o seu alimento E isso vai te fazer Mal pro teu estômago Tá Então Eu falo pra você Assim Ter sempre Uma colher de pau Na cozinha Isso é importantíssimo Tá Vamos lá Então a gente tem aqui Nossos pegadores de bife Tá Que são Gafos de duas pontas Nós temos outro aqui Aqui Aí a gente vem a pergunta Que tipo de pegador Esse aqui Ele é um pegador Ele faz essa função Ele faz essa função De massa E ele faz essa função De carne De frango De peixe Ele vai fazer essa função Beleza Vemos com outro pegador Que a gente fala Que é o pegador achatado O pegador Arraia Então é um outro trabalho Que a gente faz Que ele faz Quase a mesma função Desse aqui Só que o desenho É diferenciado Tá Esse aqui Normalmente a gente trabalha Pra fazer virações De É Ensopados Caldo De molho Onde você vai colocar Um frango Você vai colocar Uma carne Onde você vai colocar Um peixe Tá A gente trabalha Com esses pegadores Aqui eu tenho Uma faca Que é pra Menor Menor do que as outras Uma faca Pra gente estar Descascando Algum tipo de legume Pra estar desenhando Legume Pra estar fazendo Uma retirada De sementes Dele Então Essa aqui é uma faca Nós temos aqui Nossos pegadores A gente fala Que é piranha Pegador piranha Então isso aqui Pra gente estar É usado em churrascaria Quando você vai Na churrascaria Aí você recebe Uma Vasilha dessa aqui Um condicionador Uma bandejinha Dessa aqui Junto com o pegadorzinho Piranha Ficadinha na mesa ali Principalmente pra que Quando o churrasco vem O O cortador Vai tirar a carne Pra você Você vai lá Segura a carne Tá Tirou dali Colocou aqui E vai se servir Depois Muito bem Nossa chaga Aí a gente vem Aqui com a nossa faca Tá Isso é uma Confusão aqui Na minha cozinha Aqui com essa faca Porque ela é uma faca De legume Tá Ela não é uma faca Pra você estar cortando Nada que tenha sal O sal desafia a faca Tá Quando eu pego um chá Aqui pra cortar Ele Possivelmente Ele vai desafiar A minha faca Vai tirar o fio Da minha faca Ele vai cegar A minha faca Então eu tenho uma faca Diferenciada Pra mim estar cortando Um chá Que é uma carne Que tenha Um excesso de sal Mais elevado Nós temos essa aqui Na minha cozinha Eu tenho essa aqui Essa é só pra esse tipo De trabalho Tá Tá cortando ali Chega o chá Vou cortar o chá Pra fazer um petisco Fazer alguma coisa ali Pra colocar no feijão Essa faca Que eu utilizar Essa faca É só pra verdura Justamente porque Igual eu mostrei Aquela outra lá Ela tem esses detalhes Nela Ela tem ranhura Justamente pra que Não dê aderência E não venha grudar Na lâmina Tá Então isso ajuda muito Tem uma rapidez Uma eficiência Muito rápida Pra você trabalhar No corte ali Tá Beleza Aí vamos lá Nós temos o cutelo Esse cutelo aqui Menor do que esse outro Aqui é um cutelo rápido Pra você trabalhar Na cozinha Muito bom Pra você trabalhar Na cozinha Pra você ter na cozinha Tá Nós temos aqui A nossa de peixe Porque a diferença Da lâmina De carne Tá A gente tem De Lecumes E a nossa faca De carne Essa aqui No geral A gente pode Colocar pra carne Pra tudo Mas normalmente Eu utilizo Essa aqui Pra carne Quando eu vou Estar cortando Carne Vou estar cortando Uma picanha Vou estar cortando Contrafilha Eu utilizo Uma faca mais longa Principalmente Pra mim Não estar fazendo Aquele trabalho De serrote Na carne Isso influencia No final Lá na cocção Lá quando você Vai colocar Pra fazer alguma coisa Pode que a carne Ela é Ah poxa Mas é a picanha Eu cortei E a minha carne Ficou dura Simplesmente Porque a tua faca Estava cega E você fez O trabalho De serrote Você ficou Levando a fibra Pra lá e pra cá Então quando eu termino A minha carne Está emborrachada A minha carne Está dura Eu utilizo Uma faca mais longa Que é só um corte Preciso Eu só faço Um corte A minha é de peixe Porque Ela é Ela faz O que a outra faca Não faz Minha faca Não é maleável Ela é uma lâmina Mais grossa Uma espessura Milimetragem De 5, 6 milímetros Essa é 1,5 milímetros 2 milímetros Então por que Eu vou trabalhar Com uma desenvoltura Bem afiada Eu preciso tirar um filé Então esse filé Que eu vou tirar Eu preciso Que a minha faca Trabalhe Como o peixe A carne do peixe Sensível Uma fibra Mais delicada Eu preciso De uma lâmina Mais fina E essa ainda Não é a fábrica 100% apropriada Uma faca Hoje apropriada Para você Para um sushi man Estar trabalhando Com ela Hoje ela custa Quase 2 mil reais É uma faca caríssima Para você ter Na cozinha Então assim Mas o fio Ela já é Bem afiada Para nunca mais ser afiada Como eu falo assim Mas é para trabalhar Só com peixe Onde o cara Vai fazer o sushi Ali Ele vai trabalhar Com espessura Do peixe Ali De 3 milímetros 4 milímetros Altamente afiada É como essa aqui É uma faca Muito afiada Uma faca de campo Para você usar No campo Também muito afiada Muito boa Essa faca aqui Muito boa mesmo Vamos lá Agora a gente vai fazer Um outro trabalho Que é Sobre afiação Vamos falar Sobre afiação Mas eu queria falar Sobre um outro detalhe Muita gente não conhece Esse é o medidor De temperatura Ele tanto é para medir Caldo Sucos Vinho E como é para medir Temperatura de carne De frango Óleo Aí eu vou fazer uma carne Vou fritar uma carne Na cozinha Eu preciso que aquela carne Ela fique mal passada Mas cozida Eu não tenho como saber Ao olho Ao olho Eu uso medidor Aí eu tenho uma gordura Que eu vou utilizar Para fritar Um prato mais Mais refinado Eu não posso deixar Com que esse óleo Ele chegue a 200 graus Celsius Ou então ele chegue A 300 graus A 180 graus Eu preciso manter Uma temperatura A gente vai estar falando Sobre fogões Vamos estar ensinando Sobre fogões Vamos estar falando Que fogão Para muita gente É fogão Mas a gente vê Que tem um fogão Que ele tem Três tipos de chama Dois tipos de chama Um tipo de chama Cada chama dessa Tem um trabalho E tem uma função Tá No botão do fogão Que é chama alta Chama média E chama baixa A gente diz que é Cozinhar Pré-cozinhar E fritar Tá Essas chamas A gente vai estar falando Sobre isso Vamos estar no próximo programa Vamos estar falando Sobre fogão Até a gente chegar Nos nossos pratos Até a gente chegar A fazer a nossa manipulação Para estar fazendo O preparo de comida Tá Então isso aqui É um termômetro Tá Assim como a gente Tem um laser Para medir a temperatura Vou preparar uma carne Venho comer o laser Aplico lá Eu preciso que aquilo Chegue a 400 graus Celsius 300 graus Celsius Eu tenho um laser Na cozinha Então assim Hoje as pessoas O que elas fazem Elas investem muito Em salão Né Abrem restaurante Abrem bares E outras coisas a mais E faz aquele negócio Monumental Muito bonito Aquela coisa maravilhosa Esquece de investir Em um melhor de tudo Que é a cozinha E deixa muitas vezes O cozinheiro na mão Com utensílios Cruel para trabalhar Ele volta lá Para o tempo das cavernas Quando a faca Era feita de pedra Quando a faca Era feita de osso Então assim Eu sempre falo Para o dono Para o empresário Dono de bares Restaurantes Hamburguerias E tudo mais Preste atenção Na sua cozinha Cumpra o utensílio Para o seu cozinheiro Para a sua cozinheira Ajude ele lá dentro Porque é a parte importante Muitas vezes acontece Alguma coisa no salão Porque faltou lá na cozinha Ele não teve O cozinheiro não teve Aquela ajuda necessária Que é isso aqui Isso aqui é o básico Do básico Do básico A gente tem muito mais coisas A ser apresentada aqui As nossas espátulas Já que elas estão Nessa coloração Porque elas já É a nossa de trabalho Da cozinha Hoje tem uma grande polêmica Deixa eu tirar isso aqui Rapidinho aqui A gente tem uma grande polêmica Sobre Tábuas Quando vai falar de tábuas Porque eu preciso A tábua tem que ser de vidro Porque a tábua tem que ser De silicone Porque a tábua Tem que ser Diz Daquele outro Tá Veja bem Eu entendo uma coisa só Dentro Essas funções todas O que que é Que a minha tábua esteja limpa Esteja limpa Esteja limpa e esteja Higienizada Seja ela A básica Que nós temos Que é de plástico Aquela que a gente tem em casa Que é do dia a dia Ela esteja limpa Porque não importa Que ela seja de vidro Que ela seja de páscoa Que ela seja de madeira O que importa É a higienização dela Tá É como essa minha Essa minha Essa minha tábua Vai estar Tá Como ela vai estar Higienizada É como ela vai estar limpa Porque tanto uma Como o outro O vidro A minha tábua de vidro Ela não é muito boa Sabe por que ela não é muito boa Porque a partir do momento Que eu corto alguma coisa E o fio da minha faca Ele encosta no vidro Ele segue a minha faca Então todo momento Você vai estar ali Vai ter que estar Na xaira Vai ter que estar Nos meril Ali para afiar a faca Tá Então Eu digo que Não tem tábua ainda Nem tábua a tal O que existe É uma coisa só É que a minha tábua Esteja higienizada É que a minha tábua Esteja limpa Então eu tenho uma tábua Para corte de frango Eu tenho uma tábua Para corte de peixe E tenho uma tábua Para corte de carne Tá Então assim Ah porque eu É enjoado Então por isso não Porque vai gerar resíduo Vai ficar resíduo Tá Na minha cozinha A gente trabalha assim Ah vou cortar um frango A minha tábua Tá ali na minha bancada De frango Ah vou cortar uma carne A minha tábua Tá ali que é de carne Vou cortar um peixe A minha tábua Tá ali que é de peixe Porque eu não vou pegar A minha tábua de carne E jogar em cima Do frango Que eu acabei de cortar Vou pegar o frango E cortar em cima Da carne que eu acabei de cortar Tudo isso influencia E mais um detalhe Sobre faca Tá É para muita gente Que acha que não Mas a lâmina Ela interfere em muita coisa Tá Por exemplo Tem cozinha Que as facas Que são utilizadas Ainda são Aquelas cabos de madeira Que é aquelas facas De aço Tá De aço Galvonizado Aço carbono Que ela enferruja Então todo o tempo O cozinheiro tem que estar ali Com a esponja de aço Limpando ela Só que um detalhe Você não sabe Que Aquele Vinabre Que dá na faca Muita vez que o cara Corta ali Descasta Ou faz alguma coisa Com ela Ela vai lá Para o salão Para a pessoa Que está comendo Tá Já aconteceu De chegar em lugar Para comer E sentir na carne Tá E chamar a pessoa Lá O atendente Perguntar para ele E realmente Ele me fala Não A cozinha A faca que é utilizada Ainda é essa De cabo de madeira De lâmina Galvanizada E ressaltando Que Você Consumidor Você Amigo Representador De bares Restaurantes Hamburgueria Você tem o direito De chegar No local E pedir Para conhecer A cozinha Tá Eu deixo aí Uma dica Para você Entenda O que você Está comendo Tá Entenda O que você Está comendo Aonde está Sendo preparado Porque Meu amigo Minha amiga Muito cuidado Hoje nós Estamos vivendo Uma plataforma De bactérias Imensas Então a gente Tem que entender Como está sendo Feito aquele alimento Como está sendo Preparado Como é a cozinha Vamos falar Sobre Afiação Aqui é um Esmeril Então Esmeril Ele Aqui No Árabe Face Grill Ele já tem Seis meses Pode ver Que O formato Dele Continua Praticamente O mesmo Então A gente Diz Que Um básico Ah Eu não Tenho Aqui Eu tenho Meu Sepo De afiação Aonde Eu encaixo Minha pedra Aqui E aonde Eu vou Fazer A minha Afiação Deixa eu Pegar Aqui Onde Eu tenho Minha Afiação Normalmente Água Muito bom Eu ter Água Para poder Limpar Minha pedra Onde Eu vou Fazer A minha Afiação De Faca Eu tenho No esmeril Uma parte Grossa Que é Para quebra Do aço Eu vou Quebrar O aço Quando eu Levo ele Então Normalmente A minha Afiação Ela é Como É como Se eu Estivesse Descascando Estivesse Descascando Isso Aqui Então Eu vou Pegar Da ponta E levar Até o final E sair Da ponta E sair Da ponta E sair Eu vou Estar Descascando Estou Quebrando O aço Quebrei O aço Agora Como é Que eu Afio O outro Lado Viro A minha Pedra Para ela Não Ficar No formato De rampa Aí Eu Viro A minha Faca Aí Eu vou Descascar Como se Eu Tivesse Raspando Jogando Fora Aí Eu pego Da ponta 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 Pode ver Que a Formatação Da pedra Continua A mesma Aí Eu tiro O excesso De um lado E do outro Agora Eu venho Para a parte Fina Do esmeril Aqui Que eu Vou Fazer Eu Vou Corrigir Agora O fio Da faca Então Peguei Na ponta Mesma Coisa Vou descascar Mesma Coisa Vou descascar Mesma Coisa Vou descascar Mesma Coisa Vou descascar Tá Viro Para o outro Lado Aí Eu vou Fazer O mesmo Trabalho Da agora Eu vou Levar Empurrar Tá Isso aqui Vai fazer Com que Uma correção No fio Dou uma Olhada No meu Fio Passo De um Lado Passo Do outro Eu vou Sentir Uma rebarba Na lâmina Da faca Tem uma rebarba Isso aqui São resíduos Do esmeril Eu vou Pegar Aqui A água Vou corrigir Aqui Tá Vou limpar Automaticamente Eu vou estar cortando Alguma coisa Depois disso aqui Esse aqui É um trabalho De início De cozinha Quando o cozinheiro Chega na cozinha Que ele vai fazer Tá Agora o que eu faço Pego um pano Corrijo Dou uma olhada No fio No fio da minha faca Eu sinto Que tem uma rebarba O que eu vou fazer Agora Vou pegar a minha Chaira Com afiador de faca Aí o que eu vou fazer Eu vou Alinhar o fio Da minha faca Existem vários processos Tá vendo Eu vou alinhar O fio da faca Vou puxar pra baixo Alinhando o fio da faca Chaira Você tem que Comprar ela Ela tem Essa proteção De dedo Pra que quando pode olhar Que tá tudo cortado Ela aqui Justamente porque Se o fio escorregar Ele vai bater Vai bater Vai bater E não vai cortar Meus dedos Então Existem umas chairas Que elas são lisas Ela não tem Ela não tem Por que Essa chaira Ela pode ter Utilizado ao contrário Então ela vai Quebrar o fio Da faca Vai lá Deixa a gente Desce aqui Eu vou quebrar Pra mim Uma vez quebrada Ah Eu não tenho Sepo Beleza O que que eu vou fazer Eu vou pegar Um paninho Tá Vou pegar esse meu pano Vou dobrar ele Tá Dobrei meu pano O que que eu faço Pego meus meril Estaciono ele aqui Pronto Tá Beleza Um segredo Da 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 cozinha É a gente Colocar Embaixo aqui Se eu não tiver Eu não tenho aqui Agora No momento Mas a gente Colocar um guardanapo De papel Tá A gente coloca um guardanapo De papel Debaixo O que que ele vai fazer Ele vai estabilizar A minha tábua E com isso Eu trabalho A minha afiação Porque a minha tábua Não vai escorregar Vou trabalhar ela E depois volto Pra minha chácara Alinho meu fio Fazer o alinhamento Do meu fio E beleza Tá aí Tô com uma faca Poderosa Pra trabalhar na cozinha Não preciso ir lá Na calçada Lá fora E tchaco 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 Não preciso ir lá No poste Lá fora E passar minha faca E com isso Tá levando bactéria Pra dentro da cozinha Então meu amigo Minha amiga Você funcionário Patrão Uma faca boa Pra poder estar Trabalhando na cozinha Quero um tecilho bom Pra poder estar Trabalhando na cozinha E você Meu amigo patrão Empresário Dê uma olhada Na sua cozinha Invista mais um pouco Na cozinha Lá atrás Lá onde o camarada Que tá lá Tá fazendo aquela comida Gostosa Que é vir aqui pra frente É onde tá o resultado E finalizando O nosso programa Espero que Eu possa ter contribuído Com todos E no próximo Programa A gente vai estar Falando sobre fogões Vamos estar Falando sobre panelas Uma coisa Que eu vou ressaltar Muita gente Panelas Aquelas panelas De fundo Triplo Quátrico Duplo Muita dona de casa Não sabe utilizar Muitas vezes Só tem para enfeite A gente vai estar Falando sobre elas E agradeço Mais uma vez A todos Que papai do céu Nos proteja E no próximo sábado Ao meio dia Vamos estar com você Mais uma vez No programa Cozinhando com Chafe Árabe Aqui no canal RedeTV Abaitetuba Tchau 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 Tchau